Vamos brincar de raidar O cara raidou o muro, mas não raidou a base Que fita Nossa, já no armário Nossa, a base é o cão, velho Dois semi-altos Nossa, sério que é só isso mesmo? Ah, tá ali Temos metal Fazer uma planta de construção E meter o rabo pra cima Nada Acho que alguém raidou essa base e deixou assim Tenho quase certeza Não tem nada nessa base Tem uma base ali Tá, vamos lá nela, olha lá, ver se tem alguma coisa Não sai raidando geral nessa porra Caraca, eu tô sem seringa ainda, leva uma queda dessa, velho Se eu fosse para a escola eu iria jogar com você É uma casa cheia de muro que era blindada e que dê a C4 Tô tentando lembrar Vamos lá naquela base Jogar semi-alto fora que na base eu tenho, rapaziada Tô cheio de loot, vamos ali naquela base ali ver se tem alguma coisa lá pra gente Trazer pra nós Seu porco maldito Venha, seu picareta Tecido ainda não veio, já Já veio tecido, vambora Usar o tecido pra curar a vida Mano, tanto lugar pra passar e a gente passa logo em cima de um porco, né, velho Valeu aí, meu Ednardo Vai lá, mano Vai pra escola lá, abração pra você, cara Tamo junto Obrigadão pela presença aí na live stream É nóis Nossa, 20 fps aqui, rapaziada Cê é louco Tomara que não esteja raidada essa base aí pra gente já começar, tipo, como? Boladão na missão De M2 na mão Metendo a base no chão E vamos que vamos, bichão É nóis Tá raidada, fi Ó, tá não Mas eu ia falar A alegria de pobre dura pouco Acho que o material do cara acabou, né Deixa eu só ver aonde vai cair esse airdrop ali Que aí a gente Rapidão Tá tudo ok Tudo ok Tudo ok Tá tudo ok Vamos ver aonde vai cair esse airdrop Que se pode a gente pega ele e já continua esse raid Que esse cara aqui começou e não terminou Nossa, fi Passa nem perto Vamos dar uns tiros pra ver Nossa, os tiros só indo embora Passa nem perto do bichão Achei que esse avião caía Mas só com o rocket, eu acho, hein Tem que dar uma roquetada nele pra ele cair Mano Vai ser quatro Na verdade era pra mim reta aqui, ó Vou tacar aqui, ó Esquece lá Nossa, a tela tremeu escrotamente Mano, eu tô vendo que eu vou morrer ainda por conta disso aqui, véi Nossa, véi Que base é essa, rapaziada? Não conheço essa base não, véi Tá Entendi Vocês conhecem esse tipo de base aqui, rapaziada? Não conheço não Não vai entrar pra caindo ali também Beleza Nunca vi essa base primeira vez Fala Danilo, tudo bem, cara? Seja bem-vindo aí Como é que você tá? Tá de boa ou o que tá a cabeça? Eu tô de boa, e você? Galerinha que tá chegando agora aí Apoia com o like Se inscreva no canal Ajuda a gente a bater nossas metas aí Que é nóis Vamos que vamos, hein Conto com o apoio dos senhores aí no canal, cara Nossa, mano Esse raid vai dar trabalho, viu, galera? Tô até vendo, ó Uma rocket, quatro cordas É Oito corpos de rifle Vai dar trabalho, vai, tô vendo isso Vai, drop, tá caindo ainda Pô, mano Eu tô caçando Pra mim, escutei alguém, hein, rapaziada Porra, aquela Não é drop, não, velho Ah, já sei o que eu vou fazer Vou botar essa base no chão, velho Nossa, achei que Mais duas Vai pela fundação, tá ligado? Ah, tem loot ali, ó Tá, achamos o loot do cara Ah, não era Tanta coisa não, mas O cocôzinho já ajuda, né, velho O que que é um cu pra cagar, né Então vamos lá O que que é um cu pra quem tá cagado, né Na verdade Esse é o dilema Tá, mano Pedra eu já tenho na base Isso aqui Tá, pá Deixa essa picareta aí Pegar a seringa pra curar a vida Que eu tô sem Isso aqui na planta Beleza, pá Eu acho que não tem mais nada aqui não, velho Não quero nada disso Vou deixar aí Duas rockets eu quero, velho Obrigado Munição explosiva eu quero Cara, eu tenho muita arma na base Do último raid que a gente fez Então, galera Sei que vocês vão ver isso Despediço aqui Mas, pô Tá de buenas, velho Eu vou levar isso aqui pra base Menos isso Tô com muito loot na base Vocês não tem ideia do loot que tem na base Então Galera que tá chegando aí Vendo eu jogando loot fora, velho Não tô precisando no momento Agora é o seguinte, rapazes Como estamos full loot Vou pra base Vou guardar o loot A gente volta aí Novamente Pra continuar nossa brincadeira, velho Brincadeira de criança Como é bom Como é bom Vamos lá, rapazes Fazer um combi aqui Pra não precisar Pra ganhar um espaço, tá ligado Fazer uma planta de construção Pra voltarmos bem aqui Aonde estamos Poder ser feliz Como o leijão Deixa eu pegar aqui Isso Cadê? Carvão Beleza Aí Vamos setar um home aqui, rapaziada Barra Remove home 2 Barra home Não Remove Home 2 Barra Set home 2 Hide block Eu tô em hide block Não tem como setar home Então vamos esperar mais um pouquinho Pra gente ir pra base A live vai ficar salva? Vai não, brother A não ser que você copie o link da live Eu posso tentar fazer uma gameplay Com essa live aí, rapaziada Eu vou pra base E a gente já volta Pra continuar a brincadeira, hein?